Fala galera, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo que estamos começando aqui pelo canal, mais um unboxing galera, dessa vez, um unboxing do novo equipamento do canal, o iPhone X de 64GB, tá galera? Tô aqui com o iPhone já em mãos, tá galera? Pra quem não sabe, meu primeiro telefone que eu comprei pro canal pra fazer live era o S9, depois eu comprei o tablet e agora nós estamos com o S8, pode chegar aqui mais perto, aproveitar galera, nós estamos fazendo esse unboxing ao vivo aqui pela Steamcraft, olha aqui a galera do chat lá conversando, ó, estamos ao vivo na Steamcraft, então se você não quer perder nenhuma live, vai lá na Steamcraft e segue a gente, Baraka Games, beleza? É só baixar na Play Store a Steamcraft e seguir a gente lá, mano, ó galera, tudo colado na live lá, ó, todo mundo ao vivex lá, ó, pode mandar mensagem aí galera, que eu tô gravando, beleza? Então vamos fazer o unboxing ao vivo, se você não quer perder, chega lá na Steamcraft e segue nós, pode chegar mais perto aqui, vamos abrir, tirar aqui o plástico pra gente ver, vamos tirar aqui o plástico da criança e vamos ver o brinquedo, né irmãos? Como é que é isso aqui? É assim? Ah, é assim, ó, então vamos aqui abrir a caixa aqui do iPhone X, beleza, clã? Aqui vem, é, manual de instrução, não sei que diabo é isso aqui, ah tá, manual de instrução em várias línguas, tá vendo? Ah, tem uma película também aqui, parece? Ah não, é adesivo, tem um adesivo da Apple aqui, tá galera? O adesivinho da Apple, pregado na testa assim fica massa. No Razer Phone, ó, mostrar pra galera da live, galera da live aí, ó, aí galera da live, ó, adesivo da Apple, galera da live, tá, olha aí, ó, unbox ao vivo, ó, menuzinho, tá? Já abri a caixa, ó, a caixinha tá aqui aberta, vamos fazer nas duas câmeras ao mesmo tempo. Então aqui tá aqui, né, tem um bagulho de plástico, não sei o que que é aqui, é o manual, isso aqui é o manual, vamos passar. E aqui, galera, na caixa, já vem o iPhone X, tá? O iPhone X aí, ó, pra vocês, vamos tirar ele aqui da caixa. Esse é o plástico do fundo dele aqui, deixa eu acho que é na frente ou atrás, beleza. Plástico aqui tirado, então tá aqui, galera, o iPhone X de 64GB, tá? Ó, atrás dele ele é um vidro, tá vendo? Tipo um acrílico, ó, então ele é bem louco mesmo, porque brilha bastante, véi. Do lado, ele é metálico, tá o acabamento, não sei se tá pegando bem na câmera aí, ó, do lado ele é todo metálico, ó, e atrás ele é de vidro, tá vendo, galera? Olha que top, atrás ele é espelhadão, tá vendo? E do lado, ele é tipo um metal, tá vendo? Beleza, metalzinho, eu não sei se ele já vem com bateria, eu não sei se ele já vem com bateria, mas eu vou tentar ligar ele aqui. Vamos ver se ele vai ligar. Ó, veio com bateria. Bom, aqui dentro da caixa, continuando, galera, temos o carregador padrão da Apple, acho que todo mundo conhece aí. Beleza, o carregador. E também vem o fone, olha o fonezinho aqui, ó, um fonezinho, fonezinho branco aí, ó. Fonezinho branco, beleza, crã. E o cabo do carregador, né, que é o padrão, né, o cabo do carregador. Então vem aqui, ó, o fone, o carregador e o cabo do carregador, nada demais. Aqui na caixa já não tem mais nada, ó, a caixa é assim, só tem isso mesmo dentro. Acho que não creio que não tem mais nada. Aqui atrás tá escrito 64GB, que é o do iPhone X, 64GB, as informações e tudo mais. E agora vamos ver aqui o telefone, se tem mais alguma coisa. Agora a configuração, galera, o interessante dele, que eu acho, é essa tela. Olha o tanto que a tela dele é massa, véi. A tela dele vai até lá em cima, não tem borda quase, tá vendo? Quase não tem borda, ó. Então vamos escolher aqui a nossa língua. Tá sem cartão, meu cartão tá sem cartão ainda. Eu vou colocar português, Brasil, ou será que eu vou colocar o ponto agora? Vou colocar o Brasil, véi. Tá definindo aqui o idioma. Deixa eu pular a música da galera lá da... A galera da Staincraft tá ouvindo uma musiquinha. Deixa eu definir o idioma pra gente ver. Muito bonito, galera. Muito, bastante bonito. Olha a diferença dele perto do tablet. É bem pequeno, né? O tablet é imenso, imenso perto dele. Mas eu achei muito bonito. Vou configurar manualmente. Ah, aqui é pra escolher o Wi-Fi e tudo mais. Isso aqui eu vou fazer depois, galera. Vou fazer depois, você tem que colocar as senhas e tudo nele e configurar. Mas eu achei realmente o acabamento dele incrível, mano. E muito, muito leve, véi. Muito leve. Muito leve mesmo. E bonito, né? Como vocês podem ver aí a tela dele. Muito top, galera. Então eu vou trazer vários vídeos aí pra vocês depois, tá bom? Espero que vocês gostem desse unboxing, galera. Espero que a galera esteja curtindo o unboxing. Não esquece, galera, de seguir lá no Staincraft. Olha a galera da Staincraft lá, ó. Ó, ó, ó. Ó o povo lá! Alô, Staincraft, manda salve, galera. Cadê? Quem tá aí? Nosso Instagram também. Quem tá aí? Alvivex. Tem também o Instagram. Tá, galera? Baraka Underline Games. Esse aqui, Baraka Underline Games, tá aqui, ó. Ó, deixa eu colocar aqui na tela. Deixa eu colocar aqui na tela. Tem várias... Tem várias... Várias fotos lá e tudo mais, ó. Tem memes. Tem um monte de coisa, galera. Ó, você vai fazer o comparativo do S9. Vai ter o comparativo do PUBG, tá, galera? Do Free Fire, do S9, do S9 e do iPhone X pra gente ver se tem diferença. Beleza, galera? Então tamo junto. Muito obrigado a você que participou aí, mano. Muito obrigado a você que deixou o likezão na live. Na live no vídeo. Não esquece, se você quiser participar das lives, Staincraft, tá, galera? E no YouTube também eu faço live à noite, tá, clã? Então muito obrigado. Muito obrigado pela presença. Não esquece de se inscrever no canal. Se você não tá inscrito, ativar o sininho. Deixa o like aí embaixo. Não se esquece, clã? Tamo junto. Um abraço e tchau. Fui. É nóis.